É o Viglia... Oh, é dois para... É o Viglia... É um save! É o Davi Viglia... Ele ganhou! Encara a marcação, passou bonito no meio de dois, Viglia! Mais um drible, olha a chance, bateu para o gol! A chegada é boa, Navas tem o toque para Viglia, com espaço para bater para o gol, desviou! Olha o goleiro, saiu e deixou o gol aberto à batida! De volta do Olho Oriente, tentou para dentro, para o Vila, posição legal, a batida pegou, o goleiro largou! Grande bola para o Pedro, na trave, Viglia, na trave! Boa enfiada de bola, que bolão para o Juanfran, está desenhado o gol da Espanha!